Eita meu povo, é babado em, olha só O Ídalo foi buscar suas crias na escola e veja só o que o Té falou Mas que está tendo uma pequena treta entre ele e a Daninha Ele disse que quando ele estiver no comando, ele vai pisar todo mundo Sendo que ele está com mais ponto, ele disse que vai fazer muitas coisas ainda em, é babado Voltando para casa, o Ídalo presenciou um acidente com o menino E olha só o que o Ídalo fez Ele deu dois mil na mão do menino e disse que vai dar uma moto nova para ele, gente E o menino ficou sem acreditar, até chorou, gente E o Ídalo ficou muito feliz com tudo isso, hein Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal E deixe seu like que é muito importante Olha os futuros do meu país Os futuros do meu país chegando Olha, cuidado no carro, porque esse não é meu carro não, viu É o carro de um carregadinho, que eu não sei nem quem é ainda Olha, olha, guarda as bolsinhas direitinho Lá está cheio, está com os capacetes E vão se arrochando aí, viu E aí, como é que foi a escola, hein Vamos lá, vamos começar a saber o apurado da escola Ontem eu avisei que nada de celular, com exceção dele Que ficava mais tarde era ele, que ficava com o celular era ele E mandei ele tomar ontem o celular de vocês Desde aquela hora já estava valendo Pegar só para a atividade e depois devolver a ele Não veio falar que vocês não ouviram, não Sempre, mas tudo bem Estou pensando em mais coisa para eles Deixa eu dizer uma coisa Não dá para estudar poder a nenhum deles, viu Não dá Estudar só um pouquinho assim Eles já ficam assim, pisando todo mundo Quem foi agora? Babado, fiquei pressionando com até hoje Não me fala nada Joguei numa mesa Eu vou pisar, eu vou pisar mais vezes ainda Quanto for possível E o que foi que ele fez, hein E quando eu tiver no poder de pisar, eu vou pisar assim, ó E o que foi que ele fez? Fazer tudo O que foi que ele fez com tudo? Porque tem várias coisinhas dele Quem sabe que eu tenho várias coisinhas dele no escondido Que eu não falo É porque eu tenho muita peninha dos outros Mas quando é comigo, ó Tudo em os três, ó Acho que agora vai poder dar É porque é assim, é errado guardar também É, tem que falar, não fala Aí fica aí O que que acontece? As meninas vieram com a maranhota baixa Perderam todos os pontos Lá em casa Que era no apartamento Que não cabe mais nós, né O apartamento cheio de coisa Barrincar jazeiras Ir no apartamento Quem ajuda mais Vai ganhando mais pontos E quem ganha mais pontos Tem a mesada mais cheia do mês Que já é dia 18 Hoje é que dia? Hoje é dia 17 Amanhã Amanhã, então O campeão já é ele Se não fizer nenhuma merda Até amanhã É verdade Meia noite a gente já dá o poder a ele Todo Que é ganhar a mesada e tudo Aí com a mesada Ele vai no shopping Compre o que ele quiser comprar Não falta nada mais Que lamenta mais coisa, né Outra coisa também é o que, meu Deus Deixa eu ver E uma viagem Que eu tô devendo uma viajar A Camila ainda Meu Deus A moto do rapaz se desfez sozinha no meio do caminho E eu acho que ele tá vindo do trabalho E eu tinha sacado um dinheiro pra resolver as coisas do meu casamento Eu acho que ainda tem Tem uns trocadinhos ali Mas tem dois mil aqui na minha mão O homem trabalhador, meu Com certeza, né Eu acho que veio do trabalho, né Meu Deus Vem de onde, meu filho, é essa hora? Vem de onde, meu filho, é essa hora? O buraco ali Tem que ter se eu podia filmar você Porque vai que não podia, né Gente, eu tava vindo Eu tava vindo do lado da moto dele Desmontou sozinha lá minha frente Olha aqui, ó Vem ver Mas também essa moto Tá pedindo socorro, hein Sem nada aí, meu filho Sem nada aí, tá lá E tu trabalha com o que, hein? Eu trabalho com a moto transportadora Transportadora Mas a moto também tá rapidinho na regra, né Eu tava com a moto Porque é melhor que Não, tô tendo, não É rapidinho Ó, eu tô com dois mil aqui Eu vou dar pra você se virar aqui Até chegar em casa Vou pegar o seu contato E eu vou fazer o valor de uma moto nova Pra você vir trabalhar na moto nova Fechou? Fechou? Rapaz Segura aí, ó Sério mesmo? Sério mesmo, segura aí Todo nervoso Meu filho, esse daqui também já tá rapidinho Era pinico Porra E moto velha do caralho Ó Vamos organizar agora Vai trabalhar de moto nova, rapaz Passa o número aí pra ele Pra não desenrolar isso aí Foi na hora certa No momento certo E não aconteceu nada com você Era só bater uma moto nova Porque essa daqui Eu tô com dó Desculpa, senhor Eu tô rindo com respeito Por favor Já vou deixar registrado aqui Eu vou viajar já, já Mas na segunda ou terça eu volto Já vou tirar uma foto com você Deixar registrado aqui Aí você leva ela Quando a gente for comprar Aí eu vou deixar aqui Vou fazer uma fotinha com ele Na segunda ou terça Quando eu voltar Eu vou levar ele pra comprar uma moto nova E essa aqui sai da história dele Porque essa daqui quase leva ele, meu Ele quase dá tchau ao mundo hoje Foi só Deus mesmo Foi buscar o eixo Me dá aí o eixo Ó aqui o que quebrou Meu É o amortecedor desse lado Amortecedor é o eixo Amortecedor é o que? Aqui, ó, desse lado Tá sem, ó Cadê ele? É só Deus na sua vida, viu? Foi Deus Gente Vocês estão entendendo Que isso aqui Saiu daqui Não era pra esse menino Tá mais nem aqui Eu tô falando e me arrepiando Todo dia, minha gente Meu Deus Deixa eu registrar esse bom Foi Deus que marcou isso aqui Não tem outra explicação, não A hora que a gente passou Na frente Na frente, na hora Tá aí o histórico Garanazinha Esqueça essa moto Lá no condomínio Você pede um Uber Vai, vamos embora Vamos embora E aí E aí, tudo bom? Bora, agora Bora, simbora O que é que tu tá rindo, minha? O que é que tu tá rindo, minha? Eu queria ver se eu conhecia ele Ele vai lá pra casa Pegar o Uber lá Não falei nada Gente, não, Daniel Não falei nada O menino perdeu uma Ganhou uma E aí ele ganhou uma Pretendente Chegamos, chegamos Ó, se comporta, viu, Daninha? Se comporta Tem que saber Pelo menos o histórico do menino Se não é casado Se o menino namora Pra não já fazer a discórdia Estão comigo, eles Estão comigo Pra liberar Estão comigo, a segurança E ó Comportar Se cagando Deixa eu ver Um macho Que é isso Peidão, né? Olha ele aí, ó Não dá sem acreditar Sem entender nada Do nada O menino Indo pra casa do povo Sem conhecer Do nada o menino Não tem mais a moto Que é velha Que vai ter uma nova Do nada o menino Tá com dois mil contos no bolso É Deus, meu filho Gente, não teve batida, não O menino só Desmontou a moto Desmontou a moto Vocês viram a moto, né? Eu quase filmando Com um flash Aí ela ligada Desmontando a moto Então, velho Ô, moto velho Caralho Pra vocês verem Quem que acha que o rapaz Vai pra luta, viu? Vai em cima de um tramboi desse Vai arriscando a vida Porque eu também ia Em cima do meu tramboi Só deu mesmo Pra proteger a gente Da proteção divina Porque ele caiu em pé Foi equilibrado em pé Tem outro nome não, viu? É Deus Até chegando Deixa só quem tá com o celular Antes de ir pro banheiro, viu? Ninguém entra no banheiro Com o telefone É a nova punição Nenhuma das mocinhas Entra com o telefone Pro banheiro mais Gostaram? Da ideia Como é isso? Vai fechando, né? Vai fazer o zerinho 1 agora E quem for ir primeiro Pra ir pro banho Você já vai te mandando o telefone Não dá mais Só amanhã Já tá aqui, meu amor Já tomei Já tomou? Não dá mais não Então não precisa entregar mais não Lá na própria escola Eu tomei Isso Abalou Eita Motocross Agora você vai tirar o amarelo Vai botar esse Que é dos meus carregados Junto com as duas motos Deixa ali em cima Tira o amarelo dali E o menino Eu não vou mandar o menino Porque ele não vai ter que buscar Nossos dois carros Que pra trazer o de vocês Nós abandonamos o nosso Eu já levo ele Ah, eu já levo ele Tu vai com qual carro? Daninha tá com sorte hoje Ele tá com nada de poxa agora Hã? Daninha tá com sorte hoje Né? Por quê? Não, amor Não, amor Ele já vai Pra não ter perigo Deixa eu logo perguntar ele Se ele é solteiro Se ele é casado Chega, Daninha Perguntar Adoro, né? Ei, escuta Eu pergunto um negócio Atum Estão perguntando aqui Tu é Ou tu tá chorando, menino Escuta Tu é solteiro Ou tu é casado Eu tô casado Graças a... Vai, Daninha Passa Não fui eu Eu não falei Moça, eu tava brincando Moça Calma, meu Que 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 vai? Que 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 vai? Que que é água, mulher Educação Que não, ele já vai Hum, veio sua É o que que tá escondendo? Deixa eu ver Tu fez razunha, Laura Eu ia, eu, né? Cadê? Eita, fez o cabelo Fez... Quem mandou tu fazer razunha? Quem mandou tu fazer razunha? Ei, não, vem aqui Quem mandou você fazer razunha? Quem mandou? Quem mandou? Não, vem aqui Quem mandou você fazer razunha? Oi? Foi quem? Foi, eu diga Que mandei Ai, mandou Quem mandou? Pra quem queira ficar bonita Igualzinha com a filha, né? Que linda E tu não pede mais autorização A teu pai, não, né? Tu não me pediu autorização, não Tá falando mais Não tem uma conversa séria, viu? Ah, pô Ó Tem que me pedir as coisas, viu? Meu Deus Não vai querer me conquistar, mas não brigar, gente É, não Te amando, mulher Tá fazendo mais unhas, né? E aí, vocês, tudo bom? Eita, que tu tem uma casinha agora, né? Tá arrumada Tá arrumada? Ixi, que arrumado bonito E esse pula-pula, eu posso entrar? Não Esse é o caminho Eu não posso, não? Não Por que eu não posso? Não, não Tá vendo? Eu compro o pula-pula e não posso entrar Tá certo Valeu, Laura Valeu Tô triste com você, viu? Tô triste com você Tô triste muito com você Eu tô triste com você Para de me imitar, Laura Para de me imitar Laura Desculpe, desculpe Desculpe Tô chateado com você, viu? Eu quero pular minha Camilinha Quer pular mais Camilinha? Oh, meu Deus Camila Laura da Xamã E tu quer se trancar aí dentro, é? Oi Vem aqui, brinca comigo Olha o jeito ela quer que eu brinca ela Vai, deita Faz brincadeira que Laura quer Ó Eu quero pular mais junto, eu mato Bora, junto Dá a mãozinha Um, dois, três, e? Meu Deus Minha filha Laura Falta só pra ele só uma coisa Nossa, o Camilinha ensina a menina Fica ali, ó Quatro vezes De frente Assim, ó Meu Deus Vai, vai Tu vai fazer isso, Laura? Oh, meu Deus Não é possível, não Tá bom, Laura Tá bom Os brincadeiras Acorda bem comigo Assim, ó Ó Fica aí, parada Laura Parou Parar assim, ó Deixa eu fechar Tchau O que é isso, Laura? Vai, Laura Ela fez isso comigo, foi, gente É real isso? Ai, meu Deus Vai Que menina essa, gente Pelo amor Paz cria Paz cria Deixa eu organizar esse migal aqui Que eu já cheguei aqui Quer assistir? Pode ir lá no quarto Tá chata já Tansada de brincar O que? Que é lindo? O que? O pai lindo O pai lindo? Foi isso não Que ela disse Acho que foi É o que que é lindo? Pão Pão Ah, não é o pai, não Eu me iludindo Acho Onde é que ela viu o pão? Olha o dedo Tu quer pão? Ela quer Ela diz que é linda Onde é que ela quer? Pega ali pra ela um pão Eu gosto Dá um pão Ela gosta Quer presunto e mozzarela? Mozzarela eu faço Pra tu, quer? Quer com queijo dentro? Quer? Não, ela gosta do pão Só pra pão ou não? Ela gosta de pão e água Gostou do vídeo? Comenta bastante E deixa o seu like E até o próximo